E a quarta-feira será de muitas atividades voltadas para as mulheres, mas também para o debate sobre os direitos e a participação feminina na sociedade. Paula Winter. O dia 8 de março será marcado em Nova Friburgo por um movimento de ativismo e participação da mulher. Para explicar melhor o que eu estou falando, ao meu lado a Tamara Castro, que é uma das coordenadoras do evento. Tamara, você e um grupo de mulheres vão estar numa roda de conversa. Explica um pouquinho melhor sobre isso. Exatamente. O dia 8 de março é um dia de luta, é um dia de comemoração, infelizmente. A gente ainda tem que lutar por direitos óbvios, que deveriam ser normais para a sociedade, mas não são ainda. Então as mulheres do mandato do deputado federal Glauber Braga vão fazer uma roda de conversa na Praça de Atulio Vargas, ali na antiga rodoviária, para debater assuntos importantes para a mulher. A gente vai ter a participação da presidente da OAB falando um pouco sobre a quebra de paradigmas dela ser a primeira mulher a ocupar um cargo como esse. Uma representante da OAB Mulher falando sobre os tipos de violência e como fazer a denúncia. Vamos ter uma dola falando sobre o parto humanizado. Vamos ter a presença da AMA falando sobre a importância da saúde da mulher e tudo mais. E os homens também estão convidados a participar, né? Super convidado. O protagonismo é feminino, é um dia de luta nosso. Apesar da nossa luta ser diária, o 8 de março e as lutas femininas são no protagonismo das mulheres. Mas os homens são convidados a participar, que para a gente ter a sociedade mais justa, igualitária, a gente também precisa do envolvimento de todos. Por isso, além das facilitadoras, que são mulheres participando da roda de conversa, a gente vai contar com a presença do ex-vereador do PSOL, Cláudio Damião, que vai falar um pouco sobre a reforma da Previdência, que ataca direitos de todos os trabalhadores e as mulheres vão ser grandes afetadas por essa reforma se ela for aprovada. E também sobre as leis de autoria dele, quando ele era vereador, como o Conselho Municipal das Mulheres. Então, Tamara, por favor, para todo mundo comparecer a partir de qual horário? Então, a gente vai ter um dia de ativismo, um dia de luta. Às 10 horas da manhã, as mulheres do mandato do Glauber vão estar em dois pontos da cidade, um na antiga rodoviária e outro na Avenida Alberto Brown, próximo à Ariosto Bento de Melo, recolhendo assinaturas das pessoas, um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. Quem não puder comparecer na nossa banca, também pode ensinar online através do site do Glauber, que é glauberbraga.com.br. Às 5 horas da tarde, roda de conversa na Praça de Tulivargas, ali na antiga rodoviária, com várias mulheres participando. Tá certo, Tamara. Muito obrigada pela sua participação e pelas informações. Paula Winter para o Zoom TV Jornal.